O INGTG Epilágio Obrigado companheiro, cumprimento a mesa diretora mas na responsabilidade de diretor desta convenção nós muitas vezes fizemos algumas interferências no andamento da casa para comunicar algumas ordens do dia em primeiro lugar eu quero pedir desculpas aos nossos primeiros vice-governadores por não ter participado do seminário como nós gostaríamos por dois motivos justificados ou não, mas é a tentativa pessoal o primeiro porque a coordenação geral me roubaria a tranquilidade de participar junto com vocês segundo lugar eu entendo como não fui eleito segundo vice-governador a minha responsabilidade oficial junto ao distrito será a partir de as seis quando o nosso governador eleito tomará posse então nós tentamos justificar dessa maneira em relação ao vamos dizer a gastronomia oferecida pelo evento hoje à tarde nós vamos liberá-los do Brick Fest então hoje à tarde não teremos o lanche da tarde porque ao terminar este evento aqui todos os companheiros vão procurar conhecer a cidade vão às compras direi o shopping que está aberto para quem levar a sua pulseira e se identificar para comprar a preço de atacado então dado a isso nós oportunizamos hoje à noite vamos dizer o seguinte salvo nobres e expressas decisões ou comunicações ninguém permita a radicalidade ninguém entrará no chateau e vê sem a sua pulseira ninguém é o preço que nós estamos pagando ao restaurante e nós como eu já disse não temos gordura alguns só vão participar do evento de abertura e esses têm uma pulseira especial que permite o nosso companheiro Pimpão exibi-la para o nosso grande público então essa será a pulseira para quem for participar somente hoje à noite da abertura nós gostaríamos que eu já soube aqui que tem três ônibus na estrada só desses nossos companheiros aqui assim que chegasse e fizesse as suas inscrições porque o tumulto vai ser bastante grande nós criamos uma infraestrutura capaz de atender a todos porém com o espaço e o tempo necessário obrigado companheiro Gilberto pelas referências feitas à coordenadoria deste evento e desejamos a todos uma tarde tranquila e que à noite nós nos encontremos com aquela alegria com aquele abraço no evento de abertura Presidente, devolvo-lhe a palavra obrigado 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 e aí